A escola pública de qualidade para todos só pode existir para lá do papel e da declaração de intenções com professores valorizados, em número adequado e com condições de trabalho que assegurem o cumprimento da lei de base do sistema educativo e da Constituição da República Portuguesa. Bem nos lembramos que o anterior governo PSD-CDS teve um papel incontornável no agravamento do recurso ilegal à precariedade, no corte dos salários e remunerações dos docentes, na imposição de instabilidade profissional, na fragilização da escola pública. Não esquecemos que o Decreto-Lei nº 83-A de 2014 acarretou desrespeito à graduação profissional na colocação de professores, existindo docentes que se viram ultrapassados em 900 lugares, nem que a verdadeira intenção por trás da não abertura de lugares no quadro de agrupamento era precisamente a não vinculação dos professores. Com a revisão do regime legal de concursos realizada em 2017, foram feitas algumas correções de pontos negativos constantes do diploma anterior. Apesar disso, continuam a existir normas gravosas para os docentes, normas que não beneficiam a estabilidade e o desenvolvimento da escola pública. A rotura com o rumo desastroso trilhado pela política de direita implica a necessidade de ir mais longe e mais rápido na resolução dos problemas que diariamente são vividos nas escolas. E é por isso mesmo que o PCP traz hoje esta proposta à discussão, consciente do calendário preciso que atravessamos. A vinculação é fundamental para a estabilização do corpo docente e para a dignificação do trabalho docente. Assim, consideramos que a atual norma travão deve evoluir no sentido da vinculação automática na carreira de todos os docentes que perfaçam três anos de serviço. A realidade demonstra que a norma travão tem fomentado a precariedade, pois os requisitos de verificação cumulativa são de tal modo exigentes que acabam por ditar que poucos professores consigam vincular por esta via. O PCP sempre defendeu que a cada posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo efetivo. Por isso, propomos a eliminação de todos os critérios limitadores da norma travão que impedem que os professores ingressem na carreira quando desempenham funções permanentes e a abertura de vagas a concurso nacional por lista graduada em função de todas as necessidades identificadas pelas escolas para horários completos que se verifiquem durante três anos consecutivos. O PCP defende também que é preciso garantir que não haja violações ao critério de ordenação da graduação profissional quando se trata da inclusão dos docentes dos quadros nas prioridades dos concursos interno e de mobilidade interna para que se evitem casos de tratamento desigual entre docentes. Outras questões que abordamos passam pela necessidade de remuneração dos docentes contratados de acordo com o previsto no escalão remuneratório que corresponda ao tempo de serviço efetivamente prestado. Pela diminuição da dimensão dos quadros de zona pedagógica e pelo fim da obrigação dos docentes de carreira sem componente letiva serem opositores ao concurso interno. Sabemos, senhoras e senhores deputados, que há negociação com os sindicatos em curso, aliás, hoje mesmo no Ministério da Educação. Mas consideramos que, no respeito por esse mesmo processo e sem o subverter, a Assembleia da República tem hoje a oportunidade de também aqui abrir o debate e procurar ouvir e procurar as soluções em sede de especialidade para os múltiplos problemas profissionais com que os professores e os educadores se debatem diariamente nas escolas. O PCP está disponível para fazer isso mesmo.